o pessoal boa tarde oficialmente falando eu queria começar conversando com vocês aqui sobre uma uma questão uma simples questão né é e como é que eu posso eu tenho um filho de três anos de idade né e e ali no fogão tem uma vasilha com água quente tá bem quente lá né quais são as duas formas mais básicas para ele entender para ele saber para ele entender que aquela água que o pessoal machuca ele que ele não deve que ele não deve tocar naquela água tá quente ao redor vamos lá vamos lá só um pouquinho ó Luiz eu acho que é o Luiz Paulo se eu não me engano que pediu aí depois o Vitor sim por favor é pelo menos a maneira que eu acho a primeira seria o senhor contar alguma história que aconteceu alguma história tipo assim ah tal eu quando eu era menor eu queimei a mão aí mostra uma cicatriz que talvez nem possa ter sido disso para ele poder ficar com medo e ele pensar não se eu for eu vou me machucar porque o meu pai falou que ele se machucou então eu vou me machucar se eu fazer isso e também outro jeito que o senhor pode fazer é talvez levantando ele um pouquinho e pôr na mão dele só por cima assim da panela mais para cima um pouco ele vai se porque eu acho que ele vai sentir o calorzinho ele vai ficar com medo você é mal hein eu achei maldade que ele não vai enfiar a mão do menino lá dentro só vai sentir o vapor eu vou por cima para ele sentir o vapor porque o vapor vai estar quente aí só põe a mão quando o vapor sobra para cima às vezes às vezes não eu tenho certeza que fica quente ao redor né aí ele pode sentir e ver que tem um fogo quente né o fogo quente meu deus a água quente professor eu acho que é que é o que eu acho que é vendo o fogo professor porque uma vez quando eu tinha uns quatro anos eu vi que minha mãe tinha esquentado alguma coisa no meu fogão só que aí o fogo já tinha apagado né aí eu achei apagou o fogo então se eu encosto lá não vai estar mais quente porque o fogo apagou aí eu fui lá encostei professor me desculpa atrapalhar o momento da aula aí eu entrei agora sobre o que vocês estão falando você vai você vai prestar muita atenção Gustavo e vai entender que a água tá fervendo também e vai entender agora para frente muito bem Gabriel eu tô vendo algumas outras outras mãos levantadas aqui o Aleph você quer falar Aleph sim tipo o que o Luiz falou na parte tirando que é de colocar a mão da criança lá é tipo assim explicar né ensinar tipo a gente fala olha meu filho não trisca lá porque tá quente você pode queimar e fazer um dodó igual a gente fala para as crianças e a gente vai sempre conversando e também assim evitar deixar perto né porque se tem criança em casa tem que evitar deixar as coisas quentes perto onde elas alcançam beleza mas Alex é o Vitor já falou né Vitor é só tá com a mão levantada aí professor já falei então baixa a mão por favor Eloísa professor eu queria falar assim é meio que o que o Luiz Paulo falou vamos dizer tira na parte da com a mão da criança do vulgo ok Luiz Paulo seria um pai meio sério de fazer isso não não você distorceu o que eu disse só um pouquinho Luiz Luiz eu falei com a mão eu falei com a mão ativa você distorceu deixa ela falar depois da resposta eu falei igual o Luiz Paulo falou eu ia meio que contar uma história mesmo machucado não sendo aquilo mas professor e o segundo é assim não seria meio certo deixar a criança perto do fogo né professor aí já é um caso diferente tudo bem você quer responder de novo Luiz Paulo que você foi citado umas três vezes aí sim é porque primeira coisa que eu queria dizer que eu fui distorcido bastante a minha palavra nas três vezes eu não falei por a mão da criança no fogo e no fogão eu falei por a mão da criança gente olha aqui isso daqui é uma mão vamos supor que isso daqui é a panela eu falei por a mão aqui ó para a criança poder sentir o vapor não a mão da criança aqui para queimar a mão dela beleza eu entendi né agora como é que a gente dá nome para essas duas formas de aquisição do conhecimento de aquisição do conhecimento vocês falaram uma que é só falar com a criança conversar com a criança explicar para criança né e aí ela vai saber porque ela vai escutar e conforme a explicação ela vai saber e a outra seria fazer com que ela sinta sinta coisa acontecer qual o nome para essas duas formas de aprendizado de conhecimento um eu acho que é teórica e a outra é prática sim mas ainda assim você já explicou beleza mas ainda assim tem um nome um nome no contexto que a gente está estudando aqui agora porque não foi sempre as duas assim vamos assim dizer mas elas foram aparecendo né e foram então um opa não era isso para mostrar não então elas foram aparecendo e foram se estabelecendo né e inclusive nesse tempo nós estamos vendo a história aqui é essa da da de colocar a mãozinha dela no vapor ou de mostrar para ela sentir que ela tá que lá tá quente ela não pode pegar senhora professor sim teve tipo eu concordei ao mesmo tempo não concordei com essa de colocar para sentir o vapor porque eu acho que dependendo da criança pelo menos comigo toda vez que eu vou sentir o vapor de alguma coisa às vezes quando tá muito quente a gente se queima eu já me queimei com vapor isso é meio estranho de se falar mas é sério e tipo assim da sensibilidade e a mão da criança é muito sensível dependendo se tiver muito quente vai queimar ela certo mas de todo modo meninos eu não tô preocupado tanto com com mais com o fato né eu tô preocupado com o nome do tipo de explicação que vocês acabaram de dar para a gente aqui e uma explicação foi no campo do racionalismo e outra explicação que vocês acabaram de dar para a gente aqui todos vocês concordando ou não concordando com o Luiz Paulo explicando que o Luiz Paulo explicou falou tudo todos vocês um vocês falaram uma via é a via racional e outra via é a via empírica qual que é a diferença entre elas o que que tem aqui na via empírica então olha você já ouviu essa palavra antes meus queridos quem aqui já ouviu essa palavra antes eu nunca acionalei racionalismo na última aula professor eu nunca nem vi essa palavra então nós temos essas duas palavras essas palavras vem do do idioma latim que a base do nosso idioma inclusive né vem do latim é uma palavra científica mesmo e aqui no o empirismo é o conhecimento que é adquirido por meio da é mais sensorial né professor é um experiência e justamente sem cível boa tarde professor experiência sensível né e aí o que que significa essa ideia de experiência sensível aí tem essa palavra que o que eu não não consegui identificar quem falou foi o Gustavo falou Gustavo Pizamãs certo então essa palavra que o Gustavo acabou de falar para gente aí é a palavra que tem a ver com sensorial aonde estão os nossos sensores sensorial quais são os nossos sensores os nossos sensores né que é visão audição tato e e para dar ter mais um o 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 aqui agora vamos lembrar daquela experiência que o Luiz Paulo chamou a gente atenção no outro dia da bolacha professor é eu tenho eu acabei de chegar na aula porque eu tava eu não Oi? Ah, professor, eu acabei de chegar na aula porque não teve como eu entrar antes e aí, eu queria dar o justificativo de uma atividade eu posso falar com o senhor por WhatsApp? Pode, depois você fala no privado lá a gente combina lá. Claro, sim. Obrigada. Então, meninos, essa aqui essa forma de ter conhecimento empírica é aquela forma que a gente vai utilizar os nossos sentidos. Quando o Luiz Paulo falou pra gente lembra do exemplo da bolacha do Luiz Paulo? Aí ele disse, ah, alguém pode falar que ela é rosa pode falar que ela é rosa, ela pode não ser mas aí que é o caso. No conhecimento da via empírica ou do empirismo eu só vou falar pra você alguma coisa se ou eu vi, ou eu escutei ou eu toquei ou eu pus na minha boca e senti o gosto ou eu cheirei. É só essas três opções. Ou essas cinco opções. Entendeu? É uma investigação que se nasce entre os cientistas da modernidade e que pra qualquer objeto que eu vou investigar e estudar eu tenho que ter uma dessa experiência com eles. Alguém pode ter te falado também, né? Pois é. Se alguém só me falou e eu não vi... É racional já. Se alguém só me falou e eu não vi, não cheirei, não toquei, etc. Então eu posso saber da coisa, não posso? Mas aonde que eu posso saber? Apenas na minha... No racionalismo. Na minha razão. Ou na minha... Outra palavra. Na minha imaginação. Eu vou digitar que é a minha letra melhor. É digitando. Na minha imaginação. Outra palavra. Na teoria. Entendeu? E aqui? Se aqui é teoria, aqui no racionalismo é teoria, aqui seria qual tipo? Ali é a prática. Aqui é a prática. Entendeu? Essa diferença, meninos, é tranquila, simples, dá pra saber mesmo? Aham. Demais. Bem fácil. Pois é. Então tem que ser isso. A gente tem que entender isso aqui. Quando a gente falava, lembrando lá da Idade Média, da Igreja, da Fé, tudo que se processa na fé não é aqui no empirismo. Não é na prática. Não é na experiência sensível. Tudo que se faz lá é pela imaginação, pela razão, pelo entendimento. Entendeu? Pela teoria. Mas tudo na história é racionalismo também, né? Pela teoria. Depende. Porque tem fatos, né? E tem marcas por aí que você pode ir lá e ver. Você pode ir lá e sentir, né? Mas a maioria é história e escrita também, né? Que é uma coisa física, não é? Entendeu? Se tá escrito lá no livro, se tá escrito lá no registro, então é uma via de você chegar lá e ter a coisa prática. Não é a coisa teórica. Percebe, meninos? Sim, senhor. Então, por exemplo, pra ser prático, professor, ou empírico, eu preciso usar um desses cinco, ou às vezes os cinco ao mesmo tempo. E pra ser, pro lado racionalista, racionalista, a gente tem que ir pela razão, imaginação e teoria. E não precisa da coisa existir. Não precisa da coisa existir fisicamente. Entendeu? Pra você tratar aqui no meio empírico, a coisa tem que existir fisicamente. A coisa tem que estar aqui na natureza. Agora, se você quer tratar a coisa só racionalmente, a coisa pode ser apenas uma ideia que você coloca. Como, por exemplo, a gente pode... Só um exemplozinho aqui. Vocês são jovens, tá? Mas o amor existe? Você, Gustavo, o amor existe? Professor, eu não sei explicar muito bem isso. Mas eu acho que existe sim um neurônio que libera a gente a ter atividades do amor. Não sei se é mesmo o amor que denominamos mesmo, assim, de amor. Mas você falou bem biólogo aí, né? Bem biológico, bem químico, né? Mas me fala uma coisa. Você já amou alguém ou você ama alguém? Sim, eu amo. Ponto. Então, o amor existe. Existe. Porque é uma coisa que você vive. Ou que você sente, não é? Agora me fala o seguinte. Sim, senhor. Qual que é o exame que faz para verificar esse neurônio aí que você falou? Como é que a gente identifica lá? Que examina para saber se a pessoa tem ou não tem? Através de estudos, professor. Feito em corpos já mortos, necrotérios, essas coisas, assim. Pois é, mas existe? Você já ouviu falar que existe um exame ou uma imagem... Que comprova mesmo? Que comprova a... Entendeu? Eu tenho certeza que não existe. Entendeu? Não existe esse exame. Mas existe você me falando o que é o amor. E existe você, se você quiser me explicar como é que é a sensação de amar alguém. E que a mesma coisa... Lembra daquela aula do Luiz Paulo me falando? Professor, você não sentiu uma experiência, uma presença divina, aquela coisa toda? É basicamente a mesma conversa. Por quê? Por que é a mesma conversa? É claro que quando eu falava com o Luiz Paulo lá, era no campo da religião. E quando eu falo agora com o Gustavo, está no campo da relação social, na presença das pessoas, etc. Mas as duas explicações, tanto do Gustavo quanto do Luiz, são explicações que estão no campo da teoria, da razão, que eles estão falando. Pode ser verdadeiro, mas eu nunca terei chance de provar por A mais B, que é assim, que é dessa cor, que é quente, que é frio, que é... Sabe, eu não tenho condição. Mas, voltando aqui para o meu copo da tapoer rosa, né? Que existe, está aqui na minha mão. Ele tem, ó... Tem som... Agora, falando do copo, aí você vai ter uma experiência empírica, prática, sensível. Sensível com os sentidos. Agora, a teoria é só para confundir a gente, tá? Porque tem a outro sensível, que é o do sentimento, ou da sensação. O racional está no campo da sensação. É aquilo que está aí em você. Você fala e pronto. Agora, o que está no sentido, aí não, meu filho. Aí, se por acaso eu falar para você, não, eu estou aqui com um problema que, meu, está ruim a circulação. O sujeito vai lá, arranca sangue de mim, faz um teste e fala, não, o seu sangue está faltando plaqueta. Não, o seu sangue está... É daí que vem para o acervo também, né? O seu sangue está errado. Entendeu? Agora, se eu falar assim, nossa, eu estou com a dor no peito. Eu vi uma menina e fiquei sem fôlego. E eu estou sofrendo e tal. Isso aí vai fazer exame para saber o que eu tenho? Não tem exame que mostra, né? Mas alguém sentiu falar, está apaixonado, está apaixonado. Entendeu? Mas não tem exame para mostrar uma coisa dessa. Uma coisa no campo da razão que eu posso explicar e existe sim, viu, Gustavo? Existe como você ama e você sabe que o amor existe. Dá para explicar, dá para entender. Mas não dá para ver, não dá para cheirar, não dá para... Mas e esse exame que ele falou? Não, mas ele mesmo... Não, mas esse exame é mais para captar o neurônio que produz a sensação. Não é mais a sensação, entendeu? Não achar a sensação lá na pessoa, né? Mas achar alguma coisa no corpo que faz com que as pessoas amem ou não amem, né? Professor? Sim? Mas esse... Vamos supor assim que esse neurônio que produz o amor e tal, ele morre porque tem gente que sofre tanto por causa de amor que depois nem acredita mais? Que não sente amor por ninguém? E a mesma explicação, totalmente o contrário. Tem pessoas que têm dentro dela a capacidade e a vontade de matar a outra, de assassinar a outra, entendeu? Então tem alguma coisa que se estuda na cabeça da pessoa, um distúrbio que tanto tem a questão de fazer a pessoa ser amável, carinhosa, cuidar e tal, tem os distúrbios que fazem com que as pessoas sejam violentas, que maltratem... Pode ser que ela só não ache errada também, né? Então. Mas é isso. Só que o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Às vezes tentando explicar cientificamente uma coisa que é só racionalmente. Entendeu? Aí não é saudável a gente ficar misturando uma coisa com a outra. Professor... As coisas da natureza... Deixa eu só fechar, meninos. As coisas da natureza, as coisas físicas, você tem condição de analisar empiricamente. Agora, as coisas dos nossos sentimentos, as coisas da nossa fé, as nossas crenças, a gente só vai explicar racionalmente. Era esse ponto que eu queria que ele ficasse claro aqui pra gente, né? Pra gente prosseguir. Ok? Aí tem as pessoas que querem falar aí. A Maria Eduarda tá com a mão levantada, não sei se ela já falou. E tem mais alguma coisa? Não, não falei. Então, vamos lá. Maria Eduarda... Na minha opinião, é o seguinte, existe sim o neurônio do amor quanto outros neurônios. Por exemplo, a tristeza. Não são coisas que você pode explicar. Não são coisas que você pode ir lá, pegar e falar, não, vou fazer um exame e tal. Na minha opinião, é isso, professor. E ela falando, assim, que a gente, por exemplo, o neurônio morre, eu acho que não, professor. Na minha opinião, não. Porque você talvez sofra por uma pessoa, mas você ama a outra também. Não é porque você sofreu por uma que você não vai amar a outra. Por exemplo, você sofre lá por um namorado e depois você ama a sua família. Maria, mas, tipo assim, a suposição que eu quis dar, o professor já explicou que era a parte que a pessoa é doida mesmo. Eu não quis dizer sobre morrer, sabe, o neurônio. É igual o professor disse mesmo, que tem gente que nasce sem nada mesmo. Vai lá e mata a pessoa e pronto. É, isso é falta de produção. Acho que tudo tem um jeito de provar, só não descobriram ainda. É, tem a ordem aí, pessoal. Tem a ordem das pessoas. Agora, o Luiz Paulo está falando, depois o Gustavo ainda está com a mão levantada. Vai lá. Eu tenho dois comentários. Um comentário que é complementando o que a aluna estava falando, que a pessoa já nasce daquele jeito. Sim, pode até nascer com algum disturbio mental, alguma coisa. Só que, na maioria das vezes, ocorre com um tipo de chave que acontece na vida dela que vai alavancar aquilo. É tipo, ela nasceu com aquele negócio e talvez um fato que ocorreu na vida dela pode alavancar aquilo acontecendo no futuro. E agora, voltando no que eu queria dizer, o professor caiu com o copo de água dele. E, professor, dessa vez o copo está vazio, porque deu para escutar o barulho. E aí eu posso até te mostrar, então. Olha aqui. Então. Luiz, Gustavo, Gustavo. Eu e o Luiz Paulo somos muitos fãs de um cientista que, nossa, um astrofísico enorme, Albert Einstein. Professor, ele foi racional algumas vezes, por exemplo, criando algumas teorias. Até mesmo ele chegar no lado empírico, por exemplo. Algumas teorias dele foram comprovadas só quando o homem foi para a Lua. Ali teve dois modos. O modo racional, que foi quando ele propôs que aquilo existia. E o modo empírico, que foi mais uns anos depois, na primeira viagem para a Lua, que eles testaram todas aquelas leis da física que ele já tinha conseguido imaginar. Muito bem. Então, meninos e meninas, toda essa conversa que nós tivemos até aqui agora é só para que fique claro as formas de você abordar. Essa fala, que agora não me lembrei, eu acho que foi a Maria Eduarda. Não, eu acho que, na minha opinião, eu penso que... Então está no empirismo ou está no racionalismo? Racionalismo, ela está fazendo umas teorias... É, está na cabeça dela. Então, meninas, talvez eu pense, mas o outro não pense da mesma forma. Pode ser tudo verdade, pode ser assim mesmo. Mas não tem a capacidade, a condição da comprovação por meio do exame, que eu estava te falando, que é o caso aqui, o caso do empirismo propriamente dito. Entendeu? Então, é só para separar essas coisas. Não vamos misturar. Sabe? Tem gente que quer provar o racionalismo com a ciência, e tem gente que quer provar a ciência com o racionalismo. Então, assim, deixa separado mesmo, certo? Vamos deixar separadas as coisas. E aí a gente vai viver cientificamente e vai viver racionalmente. A gente vai viver os dois, né? Mas aí tem que separar. Professor, como eu disse antes, talvez a minha forma de pensar não seja do outro. Talvez a minha teoria não seja a certa, ou talvez sim. Nós não sabemos, nós não temos explicações do certo. Sim, Maria Eduarda, mas quando é a investigação da natureza, tipo, se o Luiz Paulo falou da bolacha lá, se a bolacha for rosa, ela vai ser rosa para qualquer um, né? Se a bolacha for salgada, ela vai ser salgada para qualquer um, entendeu? Agora, o exemplo que nós pegamos com o Gustavo aqui hoje. Se falar que amar, o ato de amar deixa a gente feliz, pode ser que ele fica feliz, mas pode ser que você não fica tão feliz assim. Se eu falar para você que amar dói, pode ser que doa para mim, mas não doa para ninguém. Sabe? Que não seja dolorido para ninguém. Porque está no campo da teoria, certo? Agora, tudo que você investiga aí com o exame e tal, está no campo da prática, e aí você não tem jeito de fugir disso. Fato é, vamos voltar para a nossa aula hoje, nós gastamos um tempão falando desse assunto, mas o que é a situação que nós estamos estudando aqui agora, meninos e meninas? Sétimo ano, a teoria que mandava, é a teoria da fé. Oitavo, professor. Estou falando do sétimo. No sétimo ano, a teoria que mandava, era a teoria da fé. Era o que a igreja determinava, era o certo. Não tinha permissão para fazer autópsia em corpo, não. Sabia? Porque era pecado. Então, a pessoa morria, dava lá a ideia lá, mas não podia ir lá, abrir o corpo para poder fazer autópsia para saber se tinha algum outro problema. Na idade moderna, que é do oitavo ano agora, alguns cientistas já começaram, então, a fazer, entre outras coisas, autópsias dos corpos. Contra o que a igreja determinava que era proibido, mas eles não estavam nem aí mais para a igreja e muito menos para a fé. Então, eles começaram a fazer os testes. E, com isso, a medicina avançou bastante nessa investigação e nessa análise. Entendeu? E tudo que a igreja falava que era certo lá ou errado lá era com base na crença, na razão. E agora, na idade moderna, eles já estão querendo definir critérios científicos, práticos, para definir o que é e o que não é. Mais um ponto aí que alguém de vocês falou e aí passou, que pode ser que exista coisa, só que a gente ainda não achou como a gente vai ver. Aí a ciência, ela faz isso, ela fica inventando ferramentas que possibilitem a gente fazer a investigação e a gente achar o que está acontecendo, o que não está acontecendo ali. Certo? Algum comentário sobre isso, gente? Só para... Essa foi uma introdução, mas que foi quase a aula inteira, mas algum comentário sobre esse ponto? Não, senhor. Beleza, então... Então, ou seja, o que era para ser no começo, né? Vamos dar uma olhada aqui no que está aqui escrito sobre o nosso amigo, que foi, na verdade, vocês falaram aí do Einstein, como sendo aí o galã da história, mas antes do Einstein, meus queridos, tem o Newton, tá? O Newton, ele talvez seria muito mais importante que o Einstein. Isaac Newton também foi. É, porque o Newton que estabeleceu o conceito primeiro e depois o Einstein, o que ele fez? Relativizou. Criando, então, a teoria da relatividade, aquela coisa toda, que mesmo tendo a viagem na Lua, não está tudo ainda comprovado, não. Tem muita coisa ainda que ainda precisa ficar evidente, ficar claro, ficar aplicável, né? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Nós estamos aqui no século das luzes e nós vimos o Descartes, que é totalmente racionalista. Beleza. Mas isso ainda não diz tudo. Isso está dizendo que é um antecedente. O fato de colocar o Descartes aqui é mostrar que o povo cientista abandonou a fé, critica a igreja e valoriza a ciência. Mas aqui, em Descartes, é uma ciência que nasce da filosofia. Entendeu? Uma filosofia que quer perguntar o quê, conforme Descartes? A existência das coisas. O meu copo existe? Pode ser que não. Pode ser que não exista. Pode ser que seja uma ilusão de todo mundo aqui. Mas eu... Pode ser que ele seja um desenho 3D, por exemplo. Eu existo. Pois é. E eu existo? Eu, pensando em mim mesmo, eu tenho uma certeza de que eu existo. Por isso a frase... Eu já pensei nisso muito. Será que a gente vive real? Pois é. Tem um livro. Se você tiver condição de ler, eu acho que tem na internet, O Mundo de Sofia. Se você tiver chance de ler esse livro, leia. E você vai... A pergunta dela é essa mesma pergunta que você acabou de fazer aí. E depois... E é uma trama muito interessante nesse livro. O Mundo de Sofia, se você puder ler, você leia. Certo? E agora o Newton, né? O Newton, ele era cientista, propriamente dito. É lá de 1643. Morreu em 1727. Então, ele é representante das ciências chamadas... Olha a palavra. Vocês estão vendo aí? Exatas. 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 Especificamente... Especificamente, ele é... Especificamente, ele é físico. Então... Professor, você está apresentando slide ou é o blog? Para me acompanhar. A página do blog. Então, deixa eu ir lá, porque aqui não está apresentando para mim. Aí nós estávamos lá na foto do Newton aqui. Tá bom. Professor, para quem não conhece o Isaac Newton, ele foi aquele cara lá que vários desenhos têm caricaturas dele. Que ele descobriu a gravidade através da maçõzinha. É o caso da maçõ, mano. Não é o caso da maçõ? Sim, sim. Você é professor? Sim. Ah, não. Então... Teve uma vez que... Quando eu assistia, tipo assim... Eu tinha Sky em casa, quando eu morava com a minha mãe, tá usando... Mudando de assunto. Tinha meio que uma série. Era um pouco chata, baseada, tipo, nos nossos tempos agora. O povo não era igual antigamente, sabe? Aí tinha um monte de criança que vivia em uma escola, parece que interna. E tinha um menino que se chamava Isaac Newton. E eles fez esse negócio da maçã aí. Era meio que contando a história dele, só que agora, nesse tempo, entende? Uhum. Sim. Então, eu quase não assisti. Eu achava um pouco chato, mas... Mas é mostrando a teoria dele, né? Sim, era isso mesmo. Ele falava o seguinte. O universo... O universo é regido por leis. Leis do universo. Olha, só pra acabar a aula hoje. Dois minutos que termina, viu? Olha aqui. Isso aqui é uma facada na alma da fé. É uma facada na alma da igreja. Ele tá dizendo, gente, olha aí. O universo... Gustavo, fecha o microfone, porque tá dando um ruído. Eu fechei, professor. Ele dizia que o universo tem lei própria. Gente, o que significa isso? Dizer que o universo tem lei... Que Deus... Que não tem nada a ver com o... Professor, eu acho que... É isso, professor. Que era tipo... Deus não tem nada a ver. O universo criava suas próprias leis, suas próprias ordens, a gravidade existia. Tudo existia. Graças ao universo. O próprio universo. As leis dele. As leis internas do universo. Aí ele falou o nome de três leis, né? Que é a lei da inércia, a lei da ação e reação, a lei da gravitação. A gravitação é essa questão de que tudo tem seu lugar no espaço e está aí, ó, orbitando, parado ou não. Você tá pensando que tá parado, mas ele tá tudo em movimento. Tudo no seu lugar. Ação e reação. Eu dou uma pancada na minha mão. Essa minha mão que levou a pancada, ela também tá resistindo, jogando uma coisa pra trás. E a inércia, né? Quando você tá aí andando de carro, na carroceria de um carro aí, correndo, aí o carro pisa no freio, o que a gente tende a fazer? Continuar o movimento. Professor, eu já li um livro que chama A Física Ilustrada. Conta sobre essa teoria da inércia. Sim. Então, é só dizer isso, gente. Olha aqui. Então, o homem, ele pode descobrir quais são as leis da natureza. De que forma? Investigando a natureza. Entendeu? Mas aí o ponto, só pra vocês ficarem refletindo até sexta-feira que vem, na nossa próxima aula, é essa coisa. O Descartes vai dizer, quem determina a existência do homem? Não é Deus. É o próprio homem que pensa a sua existência. Quem determina se vai chover, se não vai chover, se as coisas do universo? É o próprio universo, não é Deus. Entendeu? Então, a treta, a treta, gente, entendeu? Fica pensando sobre isso, né? Quarta, sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, a gente fala mais, entendeu? Gustavo, qual é o nome do livro que você tinha falado, agora? A Física Ilustrada. A Física Ilustrada. Obrigada. Pessoal, tudo bem, então? Vamos encerrar por agora, né? Tchau, povo. Até semana. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Tchau, professor. E a chamada. Tchau, professor. Tchau, professor. Fica com Deus. A chamada, o senhor vai ver os nomes? É aqui no aplicativo mesmo, quando entra, já... Professor, não tem mais. Não tem mais um pouquinho, mas eu vou te mandar a justificativa, tá? Tá bom, mas pode ficar tranquila. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor.